A única equipe que venceu todas as competições já criadas no país. Recordista mundial de invencibilidade em seu estádio. Com 68 jogos invictos. O primeiro clube campeão brasileiro invicto. E o atual campeão da Copa do Brasil. É Palmeiras. A América do Sul está pronta pra você. Copa Sul-Americana 2012. Vale vaga na Libertadores. Vale o título. Vale a sua torcida. Não perca. Exclusivo no Fox Sports.